Oi, meus gatos e gatonas, sejam todos bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. Se você já faz parte do nosso cantinho, já peço para você estar deixando o seu like valioso para estar ajudando o nosso canal e ajudando também na divulgação. No vídeo de hoje, vocês vão acompanhar aí um pouquinho do nosso domingo, que eu gosto sempre de estar filmando para vocês. E pense, menina, no calor que aqui está fazendo. Minha cara cheia que está vermelha, viu? Eu espero muito mesmo que vocês gostem desse vídeo. Tudo que eu faço aqui para vocês é de coração mesmo. Muito obrigada por você estar aqui. E eu quero dizer para os novos inscritos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Shislaine, tenho 25 anos, sou casada. Estou aqui no nosso cantinho, meu gravo mais rotina dona de casa. Às vezes eu gravo espadeio, marromo isso comigo, compra do mês, essas coisas. De verdade mesmo, obrigado por cada um de vocês que está aqui comigo. Também tem aquelas pessoas especiais que estão comigo aqui desde o início. Muito obrigada mesmo. Então, sim, bora para o vídeo. Então, gente, já começando o vídeo para vocês, eu mostro para vocês o Francisco trocando as plantinhas de lugar. Porque eu mostrei aqui no canal elas sementes, aí depois elas foram crescendo, aí chegaram desse tamanho aí. Aí agora elas já estão mais grandinhas, aí ele tirou da bandeja e está colocando no copo. E ele plantou mais sementes, só que eu vou estar mostrando para vocês em outro vídeo, mais detalhado. Mas nesse momento eu estou mostrando aí para vocês que elas foram trocadas, né, de lugar. E ali tem carvão, que é muito bom para as plantas, de rosa do deserto. E ali tem a terra. E esse daí são tantos de copinhos que vocês estão vendo, que ele vai estar trocando e colocando as plantinhas. E eu filmei para vocês no nosso domingo, que eu gosto de sempre estar mostrando para vocês o que a gente fez. E aqui, menina, eu já estou mostrando, ó, que eu já comecei a falar na roupa. Mas nesse caso eu lavei as primeiras brancas. E o sol estava quente demais, muito calor mesmo. E eu vou começar mostrando para vocês a bagunça que está a sala. E olha a situação. Nossa, como a Lene deixa a casa dela chegar desse jeito. Mas não é, gente, é porque, assim, eu sou uma pessoa organizada, sou, mas ao mesmo tempo eu sou muito desorganizada. E os tapetes estavam na cadeira, menina, já tinha semanas, na verdade. E olha como está o sofá. Fica parecendo um guarda-roupa. E aí na noite anterior a gente tinha saído, aí eu me arrumei. Acabei deixando as coisas jogadas aí. Eu tinha que guardar também. E aí, menina, tinha poeira para tirar, sala para varrer, porque estava só a terra. Porque no outro vídeo que eu mostrei para vocês, que o Francisco tinha limpado o quintal, e aí a sala ficou bastante suja, né, de poeira. Depois, menina, tem que estar tirando um tempo para estar limpando esse ventilador, porque eu penso que o bicho não está encarido, viu? Está só a poeira. E ele já tinha os baldes, tinha que colocar a roupa para lavar, e a cozinha estava tudo ok. Só tinha algumas bolsinhas sujas mesmo. E a gente ia assar uma carninha, né? Porque no domingão, aí a gente falou, não, vamos assar uma carne. Aí aqui já estava colocando as verduras no fogo, a batatinha cortada e cenoura. Fazer uma maionese. Tinha lavado um monte de louça, gente. E tinha lavado essa cozinha também, só que eu não filmei para vocês. Porque o vídeo ia ficar bastante longo, né? E aí eu limpei em cima desse balcão. Só tinha essa frigideira para guardar. Limpei onde ficam os pastos de mantimento também, que eu tenho limpado aí. Como eu acordei tarde, não deu tempo da gente ir na feira, né? Aí a gente foi no mercado e comprou só essas coisas assim mesmo. E o alho não tinha mais nem cebola, que é a mais importante, né? Aí a gente foi lá e comprou. Mas olha o tamanho dessa cebola. É enorme, né? Só uma vale por duas, menino. E aí é bom a gente ter cebola em casa a mais também. Eu dei uma lavada nesse negócio aí, limpei também os cores de tempero. Aí aqui ficam os fechados. Para quando precisar, já tem. E o prato da vizinha, menina, está aqui até hoje. Depois tem que fazer uma receitinha e mandar para ela. E as louças eu tinha lavado, né? Só que algumas eu já tinha guardado. Aí tem essas louças sujas aí, que foi que eu esquecei a batatinha e cenoura. E o cheiro verde, eu gosto sempre de estar cortando ele, colocando para congelar. Porque sempre que eu precisar, já tem cortadinho. E o dia, menino, estava lindo demais. Não pensava que estava calor, mas não deixava de estar bonito. E estava dando ventinho nessa hora. Muito bom. Também a gente tem que ser grato, sabia? Que às vezes a gente não para nenhum momento para agradecer a Deus. E a gente tem que agradecer, pelo menos por estar viva. E aqui, né? Voltando à nossa rotina. O quarto está nessa situação. A cama para arrumar, tem que limpar o chão também. E não tinha muita coisa para fazer no quarto, não. O espelho eu tinha que limpar depois, porque estava sujo. E olha esse tanto de roupa, menina. Eu fiquei duas semanas sem lavar a roupa. Por quê, gente? Eu achava que não tinha sabão em pó aqui em casa, né? Aí a gente tinha que fazer e comprar primeiro. Aí eu falava, não. Quando a gente fizer e comprar, eu lavo as roupas. Aí eu compro sabão em pó. E aí, menino, quando a gente chegou do mercado, que eu olhei no armário, tinha o sabão em pó fechado lá. Aí por isso que acumulou tanta roupa desse jeito. Eu sou tão nova, meu povo, mas a cabeça, eu não sei não, viu? Porque eu vivo esquecendo as coisas. Onde eu coloco uma coisa, quando eu vejo eu esqueço. Aí eu já coloquei aí as roupas na máquina, pra estar lavando. Pra aproveitar o sol também. E aí, menino. 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 Como vocês já sabem da misturinha que eu uso pra estar jogando na cortina, é água e amaciante, eu coloco só um pouquinho mesmo assim, ó, de água. E preencho com amaciante. E aí, toda vez que quando estiver secando, né, aí eu só vou ir colocando mais água. Depois você não tá comprando até um borrifador maior, porque aí vai tá durando mais. Coloquei as cadeiras e o banco lá pra fora, pra poder tá limpando essa sala. Mas primeiro eu varri ela todinha, limpi a mesa, pra depois eu tá limpando. E ali, ó, só da sala foi o tanto dessa sugerada aí, viu? E aí, minha gente, o Francisco, ele ficou responsável de tirar a poeira enquanto ele limpava a sala. E ele também lavou o banheiro. Eu sempre vi esse koala lá nos negócios de limpeza. Aí, por aqui, acho que eu fiz uns 13 e pouco reais. Aí fala pra tá colocando oito gotinhas em um litro de água. É, eu vou tá testando pra ver se é bom mesmo. E aí, eu vou tá testando pra ver se é bom mesmo. Tchau. 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 Faltava estante de roupa ainda pra mim tá lavando. Depois que a gente terminou de arrumar a sala, o Francisco foi assar a carne. Depois foi lavar o banheiro. E eu fui limpar o quarto. Vocês não imaginam o quanto minha cara tava vermelha e suada, viu? Porque tava bastante calor mesmo. Nem o ventilador tava resolvendo, né, lá na sala. Porque tava bastante quente mesmo. E aí ele fica jogando o ar quente. E a gente também foi almoçar bastante tarde. Porque a gente tava faxina na casa. E a gente foi almoçar, acho que era quase 4 horas da tarde. Eu gosto bastante de tá gravando vídeos assim de faxina pra vocês. Porque motiva mesmo pra tá arrumando a casa. Mas também tem dia que a gente tá só preguiça. Tem dia que a gente não quer saber ele arrumar a casa, não quer saber ele lavar a louça, não quer fazer nada. Isso acontece meio que geralmente nos domingos, né. Mas como durante a semana eu não fiz muita coisa, aí no fim de semana eu tive que fazer. Aí o quarto ficou assim, ó, arrumadinho. E cheirosinho também. E o sete de roupa ali, ó, só tem uma manta mesmo do sofá. E a roupa já estava ali enxaguando. E agora o Francisco, ele tava cortando a carne pra gente tá almoçando, né. E pense como essa carne ficou boa. Tava assim, o sal tava no ponto certo. E ela não tava uma carne dura, né. Pra gente tá comendo, tava mole. E aí, tava muito boa mesmo. Às vezes a gente toma uma cervejinha assim, né. Dentro de casa mesmo. E também, a gente não é alcoólatra, tá gente. A gente só toma assim em casal mesmo. Quando é pra gente sair também, às vezes. E assim. E aí, tem pessoas que não bebem, né. A gente também não é assim, a gente tá bebendo direto. É só às vezes. Aí o arrozinho, a maionese. Pensa numa pessoa que ama maionese. Sou eu, viu. Sou a doida. Aí agora aí, ó. A gente começou a colocar as carnes. E aqui eu tava colocando a carne no meu prato. Aí eu falei pro Francisco, colocava o tanto que ele queria. Vamos limpar, gente. Encher o bucho. Então a gente começou a encher o bucho, né. Porque a melhor hora é a hora de comer. Então a gente começou a encher o bucho. A gente terminou de almoçar. Eu vou estender as roupas. E aí eu peguei, menina. Fui ligar o som. Aumentei o volume lá. No alto mesmo. Aí tava escutando esse tanejozinho. Que eu gosto, né. E aqui o Francisco tava mostrando pra vocês o cacto. Só que não tava focando, né. Nessa hora eu não vi que ele tava mostrando, não. Mas ele tava mostrando pra vocês. Só que não mostrou muito, né. Aí nessa hora me deixou o pau cabra. A música lá no alto. E eu cuidando das minhas coisas. Porque eu gosto, assim. Tô escutando, né. Uma música. É muito bom. Tira o desânimo da gente na hora. Aí eu estendi todas as roupas. A primeira lavagem. E ainda faltava a segunda, né. Pra gente tá finalizando essas roupas. Turinha aí. Não tinha tão sol assim mais. Porque a máquina também não lava tão rápido. E eu devia ter começado a lavar as roupas bem cedo, né. Mas eu comecei já um pouquinho assim. Tarde e aí não secou bem, né. Então secou mais assim pra outro dia. Aí aqui eu já estava dobrando as roupas da primeira lavagem. E aí depois só faltava mesmo colocar no guarda-roupa. Eu não sou uma pessoa assim que gosta de tá dobrando roupa, não. Mas assim que eu já tiro lá de fora. Eu já trago aqui, ó. Jogo no sofá pra guardar. E agora eu vou tá mostrando pra vocês como foi que ficou a sala. Ficou bem arrumadinha mesmo. Melhor do que tava antes. Porque aí tava parecendo que passou por um furacão, né. Aí eu gosto quando as coisas estão assim. Mas eu tento. No máximo, pra mim, não sair bagunçando tudo de novo. Mas quando eu vou ver, tá tudo bagunçado de novo, mano. E olha que a gente não tem nem menino pra tá bagunçando. Se tiver, essa casinha tá muito mais bagunçada. Aqui eu tô mostrando pra vocês a costela de adão, né. Quando era bem no início mesmo, ela só tinha quatro folhas. E agora, gente, ela vai pra oito folhas. Olha aqui. Pra vocês verem. Aí depois ela vai se abrindo. E aí fica essa belezura toda. Só que quando ela estiver maior, gente, aí a gente vai ter que botar lá pra fora. Porque toda vez tem que tá colocando na área e colocando na sala, né. E aí quando for trocar de vaso, ela vai ficar muito mais pesada. Pra mim, tá fazendo isso. Aí o Francisco arrumou, né. Os enfeites e ficou assim. Vou falar pra vocês sobre aquele koala, né. E eu não achei que ele deu tanto cheiro, não. Quando eu coloquei só no balde com água. Tive que jogar também um pouquinho no chão. E aí ficou cheirando. Tinha limpado também essa sala de baixo. Organizei os baldes lá no cantinho. Então a casa todinha foi arrumada. E aí a manutenção do lar, gente, foi concluída. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham se motivado pra tá arrumando a casa de vocês também aí, viu. Eu encontro você aqui no próximo vídeo. Um super beijo da sua amiga Lene. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.